E hoje é Dia das Crianças e, excepcionalmente, apresentaremos o Tapa no Tapa! Ah, que legal, gente! Olha, o Tapa no Tapa é um programa educativo, é um programa muito, muito de família e essa brincadeira que a gente vai fazer agora, ela pode ser feita no aniversário da sua criança a partir de um ano de... Dadeu! Sim, 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 sim! Dê-me um microfone, por gentileza, um microfone, produção. Vamos lá. E o quê? Vamos lá. Ah, o primeiro que vai vir é... Ah, deixa eu lembrar. Eu trouxe duas coisinhas bem interessantes. O quê? Lógico. Quando o candidato errar a pergunta, ele leva uma prenda, né? Sim, sim, sim. Então, hoje a gente vai brincar com o quê? Com o quê? Com o quê? Isso! Você lembra que dá a última vez. Não é legal? É da última vez que quem se arrombou, fui eu. Eu já estou preparado. Pode usar a proteção? Não, pode tirar o chapéuzinho por hoje. Está dispensado o chapéu, tá? Obrigado. Nossa barata não tem. Tá, lógico. Então, é o seguinte, vamos começar com o delegado e coringa. Auditório, auditório, auditório. Vamos lá. A primeira pergunta é... Atenção. Testa, testa, sim. Ok, testado. O que é que é que corre em... Que corre... O que é o que é... Ladrão que corre. É. Fica aqui na sua. Que cai em pé e corre deitado. Chuva. A cunha... Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Devagar. Tira a mão. Vai, vai. Quando é que o nariz do Pinóquio cresce? Quando ele mente. Muito bem. Tira a mão, a mão, a mão, a mão. Tira a mão, tira a mão. Tira a mão, tira a mão. Tira a mãozinha. Essa é fácil, essa é fácil, hein? Essa é muito fácil, né? Qual é a cidade onde fica... O Cristo Redentor? Rio de Janeiro. Muito bem. Vamos lá. Você fica, Jack. Ah, é, tem razão. Quantas letras tem o alfabeto? Tempo esgotado. Ah, estava indo tão bem. 26. 26. Permanece os dois. O que é que é que nasce grande? E morre pequeno. Tempo esgotado. O lápis, o lápis, o lápis, o lápis. Continua. Qual é o céu que não tem estrelas? Tempo esgotado. Ah, respondeu, tá. A resposta certa era o... Tempo esgotado. O que é que sabe todas as palavras e nunca diz nenhuma? Pêmpis esgotado. O dicionário. Uma raça de cachorro com a letra L. Labrador. Muito bem. Acuia o pau aqui. Acuia o pau. Labrador. Vai, 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 vai. Ficou um jegue, muita coisa. O que acontece depois de qual estação do ano? Peraí, peraí. Errado, peraí. Aqui, olha. A primavera acontece depois de qual estação do ano? Outono. Inverno. Errou. 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 Olha esse cabelo, meu filho. Amortecimento total. Qual é o alimento que as abelhas fabricam? O mel. O mel. Acerta a resposta. Quantos meses? Essa é fácil. Essa é fácil. Você vai acertar. Tem um ano. Doze. Acerta a resposta. Quem é a boneca de pano mais famosa do Brasil? Emília. Quem? Emília. Acerta a resposta. Brincou muito de boneca, né? Acertou. Brincou muito de boneca. A mistura das cores vermelho e branco formam qual cor? Amarelo. Essa força todinha está errada. Cor de rosa, gente. Como é o nome da história? Escaraca! Como é o nome da história? Da menina que usava um capuz? Chapeuzinho vermelho. Acerta a resposta. Acerta a resposta. Quais são os principais ingredientes do slime? Do slime? Sim. Tempo esgotado. É o trigo? Fácil demais. Cola e água. Tem os dois. Tem os dois. Não. É assim. Ele errou. É, esgotou o tempo dos dois. É bom. Qual é o animal que, segundo os contos de fada, quando é beijado, se transforma em... Se você quer quebrar, diga logo, né? É um sapo. É um sapo. É um sapo. Essa é muito fácil. Essa é muito fácil. Essa é muito... Vai cair no Enem. Vai cair no Enem. O irmão do seu avô... O que é seu? Irmão do seu avô? Hum. Tempo esgotado! É tio avô, Jegs. Tio avô? É. E tem? Não, é mentira mesmo. É. É. E tem, ó. E tem? E tem? É. Qual é o animal que anda com as pernas na cabeça? Oxe. Tempo esgotado! Ô, piolho! Os dois? Os dois. O que tem na sala de aula? Com T. Tempo esgotado! Tomada, tapete! Não é? Quantos estados tem o Brasil? 27? 26, Jeg. Eita! Vá, 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 vá! Quais as duas maiores torcidas de futebol do Brasil? Aí tem. Também turístico. Certa resposta! Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Esse programa tem o intuito de levar a criatividade, a inteligência e a cultura às famílias brasileiras. A todos o meu boa noite. Muito obrigado. Que Jesus cubra com o manto sagrado a sua casa. Que a Nossa Senhora proteja a sua família. E amanhã estaremos de volta, se assim Deus permitir. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Obrigado.